Eu participei do painel sobre os desafios da política comercial, onde eu vou ser relatora, e qual a importância dessa questão. A gente está passando por um período de grandes transformações na economia mundial, em termos de propostas de novos acordos, uma percepção pouco, apesar da grande importância do sistema multilateral, que não estamos conseguindo fazer todas as negociações necessárias, ao mesmo tempo, no Brasil, começa a surgir um debate sobre qual a importância das cadeias globais de valor, da necessidade de reformas, qual é a nossa agenda final de negociações comerciais. Então, o debate que houve nesse painel foi sobre esse tema, um certo consenso de que essas transformações exigem respostas da política comercial que se traduzem em negociações comerciais, e qual o caminho, qual é exatamente a trajetória a ser seguida, aí sim, não há ainda, vamos dizer, um perfeito consenso sobre esse tema.